Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Telecurso Tech. No capítulo de hoje nós vamos tratar sobre orçamento financeiro 2, já fizemos orçamento financeiro 1, hoje vamos dar continuidade no orçamento financeiro, a segunda parte. Nós já vimos que existe o patrimônio é subdividido em ativo e passivo, temos dentro do ativo, nós temos o ativo circulante e o não circulante e temos o passivo circulante, o não circulante e o patrimônio líquido. Porém, nós hoje daremos ênfase ao ativo circulante. O ativo circulante é o que nós entendemos, por assim dizer, como capital de giro. A gente ouve falar muito sobre capital de giro e nós vamos dar ênfase exatamente nisso, no capital de giro, ok? Ativo circulante, é isso que nós vamos focar. Então, tudo que nós abordarmos daqui para frente, nós estaremos abordando exatamente em relação ao ativo circulante. O que é que tem dentro do ativo circulante? O caixa, que podemos entender de uma forma bem simples, é o bolso da organização, o bolso da empresa. Temos bancos, tanto banco conta corrente, quanto banco aplicação financeira, tudo aquilo que a empresa tem aplicado em banco. Temos os clientes, nós vendemos a prazo, a organização vende a prazo para o cliente, ele fica devendo, por assim dizer, num tempo futuro ele deverá efetuar um pagamento, a empresa vai receber isso desse cliente. Quando a gente vende a prazo, isso gera um documento chamado duplicata, que é um título, um direito a receber, duplicatas a receber, portanto. Quando disser clientes ou se disser duplicatas a receber, é a mesma coisa. E temos também estoques. No caso de um comércio, normalmente estoque é mercadoria para vender. No caso de uma indústria, nós podemos entender estoque como matéria-prima, aquilo que vai ser utilizado no processo de produção, aquilo que já está dentro do processo de produção, que é o produto em elaboração e também o produto acabado, aquilo que já está pronto para ser vendido, para ser comercializado. Então, quando nos referimos a estoque, temos também estoque de material de consumo, não é o caso aqui. O estoque de material de consumo, ele está dentro do ativo circulante, mas não é exatamente esse estoque que nós estamos nos referindo. Estoques, então, é aquilo que está pronto para ser vendido ou que está em processo de produção que nós venderemos num tempo futuro. Ok? Esse é o ativo circulante. Então, vamos lá. Caixa, bancos, duplicatas a receber e estoques. O estoque, a organização vende, né? E vendendo, ele pode, se vender o a prazo, ele vai virar um título a receber. Ok? Um direito de recebimento. Quando a organização recebe, o dinheiro desse título a receber vai parar em caixa e bancos. Ok? Então, ele sai de estoque, vira título a receber. De título a receber, ele vira dinheiro que para em caixa e bancos. Quando esse dinheiro vai para caixa e bancos, o que a organização faz normalmente? Ela transforma ele novamente em estoque para que ela possa dar origem a um novo ciclo de produção. Ok? Por isso que nós temos aí até a definição de capital de giro, né? Quando nós giramos esse capital, né? Estoque vira direito a receber, direito a receber vira dinheiro, dinheiro vira estoque novamente e aí começa-se novamente o ciclo, né? Toda vez que a empresa, que a organização gira isso, ela, esse dinheiro retorna a crescido de lucro. Essa é a ideia. Então, veja bem. Quanto maior, quanto mais vezes a organização girar isso em um determinado período de tempo, nós consideramos aí um ano, né? 1º de janeiro a 31 de dezembro, quanto mais vezes ela conseguir girar isso, mais, teoricamente, mais lucro ela terá. Maior rendimento, maior retorno. E às vezes para gerar mais lucro, para girar mais vezes isso, muitas vezes ela tem que trabalhar com uma margem de lucro menor, né? Trabalhando com uma margem de lucro menor, consegue se vender mais, vendendo-se mais, gira-se mais vezes e quanto mais vezes se gira, mais se ganha, né? Então, dentro desse processo, nós precisamos considerar alguns detalhes aqui. Primeiramente, o prazo conseguido dos fornecedores. Toda vez que a empresa consegue, compra a prazo dos seus fornecedores, quanto tempo ela consegue para pagar, né? Alguns fornecedores concedem um prazo de 30 dias para que a organização pague, ok? Então, compro, daqui 30 dias eu pago, né? Alguns pagam com 60, 30, 60, divide isso em duas, três vezes, 30, 60, 90, né? Comprei hoje, vou pagar uma parte daqui 30 dias, outra parte daqui 60 dias, outra parte daqui 90 dias. Pois bem, quanto é que se consegue de prazo dos fornecedores? E quanto é que se concede de prazo aos clientes? Se eu compro com 30 dias, evidentemente, vai ficar muito difícil eu conceder um prazo ao cliente maior do que 30 dias. Se isso acontecer, se eu comprar para pagar com 30 e vender para receber com 60, por exemplo, isso pode gerar um descompasso no caixa, porque nós estaremos financiando, né? A organização está lá financiando a compra dos seus clientes, ok? Então, quer dizer, é necessário que haja um compasso melhor entre o prazo que se paga e o prazo que se recebe, ok? E, diante disso, evidentemente, a empresa tem que trabalhar com previsões, né? Previsões de entradas, quanto vai entrar dentro do mês, quanto vai entrar dentro de dois meses ou quanto vai entrar, quanto vai receber de dinheiro em três meses, né? Normalmente, faz-se uma projeção para um mês, para dois meses, até para três meses, pode se fazer isso, né? Quanto é que vai se receber? Essa projeção, muitas vezes, é baseada naquilo que a gente chama de mix de vendas, ou seja, na projeção de vendas. Existe uma previsão de vendas, existe uma previsão de recebimentos. Evidentemente que essa previsão de recebimentos está baseada também em uma outra estatística que é em função do prazo. Quanto é que nós vendemos, em média, à vista, quanto é que nós vendemos para receber daqui a 30 dias, daqui a 60, daqui a 90 e assim por diante. Quanto é que vai sair de dinheiro? Quanto é que nós temos que pagar esse mês? Essa semana, essa quinzena, o mês que vem, nos próximos dois meses, nos próximos três meses, quanto é que vai sair de dinheiro? E, evidentemente, quanto é que nós temos de dinheiro hoje no caixa e quanto é que nós teremos daqui uma semana, daqui 15 dias, daqui um mês, daqui 60 dias, quanto é que nós teremos de saldo de caixa. Então, veja bem, é sempre bom trabalhar com essas previsões. Quanto vai entrar? Quanto vai sair? Quanto vai sair? E quanto teremos de saldo de caixa? Para a gente ilustrar melhor isso, eu vou fazer até um desenhinho aqui na lousa, numa tabelinha. O ideal é que se planeje mensalmente, quinzenalmente, mas existe uma previsão que pode se fazer até diariamente. Pequenas empresas, pequenas instituições, pequenos comércios, pode se fazer uma previsão diária. É só um exemplo de tabela que não caberia ali na projeção da TV, então eu preferi fazer aqui na lousa. Então, imagine, por exemplo, uma planilha que pode ser feita em Excel, ok? Você tem aqui, é quase que um livro caixa, né? A data, tem uma coluna com a data, uma coluna com o histórico. O que é esse histórico? Nós vamos descrever no histórico o que é essa movimentação. Vou citar um exemplo já já, ok? Nós temos uma previsão de entradas. Nós temos uma previsão de saídas. E temos uma previsão de saldo. Muito simples, muito fácil de fazer no Excel, ok? Então, vamos colocar uma data aqui, sei lá, 1 do 5. O histórico. Digamos que a organização tenha... Bom, o histórico aqui você vai escrever o seguinte. Você vai escrever a que se refere. Digamos que a movimentação aqui seja pagamento de duplicata do fornecedor, né? Do fornecedor X, um fornecedor qualquer. E, evidentemente, se é pagamento, você vai lançar a saída. Digamos que você pagou R$ 1.500,00 aqui de valor da duplicata. Ok? Digamos que, considerando o saldo aqui, né? Você, evidentemente, vai ter um campo aqui que você vai ter o saldo atual, né? Até usei uma data infeliz, que é dia de... Dia feriado, dia 1º de maio, né? Vou colocar dia 2 de maio aqui que é melhor, né? E não é feriado. Um saldo, digamos que tenha R$ 5.000,00 de saldo. E quando você fala essa movimentação de caixa, não é exatamente caixa aquilo que você tem na gaveta lá do caixa da empresa. Pode ser aquilo que você tem de disponibilidade. Entre aquilo que você tem lá no bolso, entre aspas, no bolso da empresa, no caixa, na gaveta lá. E também aquilo que você tem disponível em banco, conta corrente. Ok? Você tem R$ 5.000,00. Efetua um pagamento, R$ 5.000,00. Aqui é saída, né? R$ 5.000,00 menos R$ 1.500,00. Saldo R$ 3.500,00. Digamos que, ainda no dia 2, você teve uma venda à vista. Venda à vista, certo? Se for o caso, aí depende muito da organização. Pode-se colocar o cliente aqui, né? Mas se quiser condensar todas as vendas à vista do dia, né? Digamos que vendeu R$ 3.000,00 aqui. Pode ter sido recebido em dinheiro, pode ter sido recebido através da conta corrente. Enfim, você entrou esse dinheiro naquele dia, R$ 3.500,00 com mais R$ 3.000,00 que entrou, R$ 6.500,00. Isso é possível, gente, de se fazer dia a dia. Mas digamos que a gente não queira fazer isso dia a dia. Isso aqui pode ser valor previsto ou pode ser valor real, né? Mas você pode fazer previsão de quanto vai entrar dia a dia. Estou prevendo. Aqui você pode fazer por semana, né? Na primeira semana do mês de maio, prevemos vender à vista R$ 3.000,00. Estamos prevendo pagar tanto de duplicada. Temos hoje R$ 5.000,00 em caixa. Quanto é que vai entrar nessa primeira semana? Quanto é que vai sair? Quanto é que nós teremos de saldo no final dessa primeira semana? Podemos fazer essa projeção semana a semana? Podemos fazer essa projeção mês a mês? Olha, no mês de maio, né? Teremos entradas disso, saídas daquilo. Quanto é que vai entrar? Quanto é que vai sair? O saldo que se tem no primeiro dia do mês? Quanto é que, considerando as entradas e saídas, quanto é que teremos no final do mês? Podemos fazer essa projeção para bimestre? Enfim, é um modelinho interessante, né? Que pode ser feito por qualquer instituição, né? De pequena a grande, qualquer setor financeiro pode fazer isso. E pode ser feito também, eu quis passar nesse modelo, porque pode ser feito também para a pessoa física. Eu posso controlar as minhas contas dessa forma, ok? É só um detalhe, é um exemplo. Para a aula de hoje, que nós tínhamos programado, é isso, é isso que traz o livro, né? Nesse capítulo. Espero que seja útil para você. E a gente se vê em breve. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho